Estamos aqui no Country Club, evento da LIDESUL e hoje um dos debatedores aqui para trazer luz aos debates aqui é o player Joe Stabler, que é da CCR Via Sul. CCR Via Sul tem sido uma grande surpresa, uma surpresa agradável em termos de gestão, em termos de empresa, de investimento, os gaúchos têm sido muito grato à CCR Via Sul. O que se deve a isso, Joe? De fato, a CCR recentemente se instalou no Rio Grande do Sul, são quatro rodovias administradas pela concessionária por 30 anos, portanto, um prazo bastante longo em que faremos a manutenção das rodovias, grandes investimentos, já foram mais de 500 milhões de reais investidos em pouco mais de dois anos, portanto, um trabalho sério, uma parceria bem fundamentada com o governo federal, para que a gente pudesse, de fato, fazer a diferença junto à sociedade gaúcha. Seria uma redundância e até um clichê dizer que o desenvolvimento começa exatamente pela rodovia, né? Isso nós não temos dúvidas, né? A rodovia é um grande extrato de como a economia do país vem se comportando. A gente percebe cada vez mais essa retomada econômica por meio da quantidade de veículos que trafegam ao longo dos mais de 470 quilômetros administrados pela CCR Via Sul, portanto, as nossas expectativas, a nossa esperança é bastante positiva. Parabéns aí e que a discussão hoje jogue luzes às soluções econômicas que o Estado do Rio Grande do Sul precisa. Muito obrigado e agradecemos o convite.